Música Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo galera Tô aqui pra trazer mais um parkour diretamente do PS4 E galera, vai ser uma corrida cool de pando Mas vai ser mais ou menos cool aqui, um parkour mais ou menos Então, só bora rapaziada, mais um parkour de braba aqui, mano Não posso esquecer de nada Beleza, mano, já tô com... Eita, bem que a gente seguiu o vácuo, mano Mano do céu, mano O cara queria usar eu como freio, mano, que pilandra, velho Beleza, mano, vambora rapaziada Ok Ok, ok Bora, show de bola Não pode cair, galera, só não pode cair Ok Vou acelerar aqui, ó, já pegamos o cheque, né Beleza, a gente vai cair lá em cima Show de bola Ok Cara, vai ser uma corrida Redcore, mano Redcore Beleza Nossa, mano, foi muito rápido É que assim, pra quem carro turnado Galera, não esquece de deixar o like, tá bom? O like de vocês fortalece muito Vambora, mano, só não posso... Ok Deixa eu ver se ele vai ir Ai, mano, o maninho ali correu, velho Acho que ele nem sabia A maioria vai passar direto, você vai ver Tá aqui no parco de panda É muito legal Ok Ok Ai, não, 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 não Calma aí Calma aí que é meu primeiro parco Ainda tô errando muito ainda, velho A primeira tacada, acabei errando Boa, Leozinho Boa, Leozinho E eu achando que eu ia ficar na cola Acabei caindo que nem doido Ó, já dou em terceiro, já, vê Pra eu ficar vacilando muito aqui Eu vou errar muito mesmo Beleza, pra gente recuperar Tem dois carros ali Que tá com um carro Não tá turnado, né? Ih, cara, tá frio aqui, hein, galera Em São Paulo tá frio, bora Beleza, manito, manito, manito Vamos, 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 vamos Ih Hum, isso aqui vai ser bem na cola Ó Hum, isso aqui vai ser bom Vai ser bom, hein Ô, mano, se ajeita, cara Só tô caindo bem no final, velho Ajeita Olha pra câmera Olha pra frente Aqui Pera aqui O cara não caiu, não Ok Beleza Vou colocar um pouco de instante dele Porque, às vezes, a internet é bugada Não é minha, né? Aqui não vou derrubar, não Sacanagem, né, galera? Ok 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 Ah, velho Ia dar sequência Ok Ok Ding Ai Nossa, mano Eu ia cair Eu ia cair ali em cima Eu achando que eu ia cair em cima Nossa, se eu cair ali É sorte Nossa, vou fazer isso aqui, ó Ok Ah, mano Cara, o carro cai bem no final, velho Pera aí Deixa eu acelerar aqui, galera Deixa eu ver se eu vou cair em cima ali, ó Deixa eu ver, ó Ai, pior que dá mesmo, hein, velho Pior que dá mesmo pra cair Mas não dá não Mas vamos fazer a sequência mais certa aí, provavelmente Tá, vamos fazer a sequência mais certa Ok Nossa, mano Eu bati bem no final, cara Tô com a mão congelando Aqui em São Paulo a gente tá frio, galera E Cara Tô com a mão congelando, mano Tô do céu, velho Bora, maninha Vambora Vamos, vamos Ó, o Rodrigo Fomigoni tá aqui agora, mano Na minha cola Ok Vambora Vambora Ali só tem uma cota que não ganha, hein, galera Em primeiro Apareceu poucas vezes, né Recentemente não tá Ok Nossa, agora eu vou fazer um 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 Right agora Beleza, galera Acho que a gente vai grudar aqui Ó, a gente vai grudar e depois a gente vai sair ali, mano Nossa Então não é nem grude, né Tem que subir pra cima ainda, mano Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, essa coisa aqui vai ser curta Vai ser bem curta a tropa Então, beleza, mano Vai ser curta Ó, aquele ali, mano, ó Nossa, que legal Nossa Meu pano tá tão bugado assim, né Tá tão bugado assim Nossa, mano A gente vai chegar lá em cima, mano Olha aquilo Ok Boa Aqui eu vou bater numa parte que é emendada, galera Nossa, mano Olha que legal, velho Nossa, velho Então é reta final É reta final É reta final Boa Boa Pegamos check É reta final já, galera É reta final É reta final Ai, ai Eu peguei nitro Nossa, quase Então é reta final, galera É um Um parkour Mini parkour É um mini parkour Beleza Opa Vai Nossa Que imitada, mano Isso Nossa Essa daqui Eu digo que é o mais fácil Uma cambalhota, mano Beleza Nossa senhora, velho Nossa senhora Pior que alcança mesmo, hein Eita Ah, então beleza Eu vou chegar lá, tropa Batei aqui só Nossa, mano Não, mano Não, mano Nossa, o carro Não alcançou, velho Nossa, mano Se eu continuar assim Eu vou perder o link comigo Ele vai chegar na velocidade, ó Ó, saca só Olha aí Ainda do Poco tá um pouco longe ainda Tá um pouco longe Beleza Vou pegar um pouco Nossa, mano O negócio tá tão bugado assim, velho Acho que ele vai passar, velho É certeza, velho Beleza Uff Pronto Então é isso aí, tropa Vou chamar mais uma A gente aguarde, hein Bora, galera Então é uma corrida de um all right Aqui, galera Não faço ideia De como é que é Tipo essa corrida aqui Mas vambora, papai Corrida aqui vai ser Braba, mano Então Vamos ver como é que é Que vai ser essa corrida aqui, né, mano Quem dera Corrida de all right aqui Deixa eu pegar A A câmera de longe Que é a melhor coisa Fazer com a câmera de longe, velho Oxi Quem dera, né, mano Aqui Ah, mano Mano, eu fiz errado, velho Oxi, mano O cara me rampou, velho Eu fiz errado, velho Fiz errado, galera Vai Aqui Vai Licença, manito Licença, manito Beleza Vambora, rapaziada Vambora 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 que o negócio Tá difícil aqui, mano Peguei errado, cara O caminho, mano Nossa, mano No que, mano Vambora Tem uns caras lá na frente já, mano Meu Deus do céu, velho Beleza, mano Beleza Que dá pra ir Ai Beleza Beleza Vamos lá Primeiro O negócio vai dar bom O negócio vai dar bom Vai dar bom Ok Nossa, soltei um pouco o acelerador Porque O carro tava indo no foguete, velho Beleza, galera Vambora Opa Bora, papai Vambora Que baita sacanagem, velho Caraca, mano Pera, pera Cara, o negócio vai ter um fininho ali Que a gente tem que fazer, velho Calma, mano Calma 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 que a gente tem que fazer Um pouco mais depressa, velho O negócio tá complicado Tá complicado Beleza Vamos Ok Calma aí, mano Só duas voltas Só já tá bom, velho Calma Mano Mano Nós tem que fazer o bagulho todo, velho Mano Que sacanagem Caraca Nós tem que fazer o negócio todo Beleza Eu acho que dá pra ir Gente, controlando Vai, tranquilo Boa, galera Passei Ufa Passei, passei, passei Complicado, galera É um pouquinho complicado Nossa, mano Você é doido? Não, não Eu ia perder o cheque Oxi Nossa Eu tenho que jogar um pouco mais pra baixo Então, velho Agora vamos fazer a segunda parte agora, galera Nossa, mano Vamos pra próxima agora, mano Você é doido Esperar a segunda parte pra chegar lá Beleza, galera Nós chegamos aqui agora Chegamos Chegamos, galera Agora chegamos Segunda parte Vambora, manito Vamos Aqui Aqui Melismo Ah Caiu no final, mano Eu caí no final Passei, galera Ufa Vambora, tropa Passei Bora Bora Nossa, velho Que complicado, hein, galera Ufa Esse negócio é complicado, velho Isso é doido, velho Nossa Que corridinha Que corridinha Complicada Essa parte de wallride, cara Aqui a gente já tem uns 10 minutos já, mano Aquela parte do fineco ali Rapaz É uma plataforma Barreira na frente, sabe Que isso, velho Não Vamos embora, tropa Vamos embora aqui, mano Vamos embora Já terminou Já Primeirão Que isso, velho Que corrida, hein, velho Esperava que fosse fácil Mas não é fácil Rapaziada Deixa o like A gente se vê Até a próxima corrida Fui